E o crime profissional? Pelo visto, esses presos que estão aí no sistema carcerário, são pessoas que eventualmente cometeram algum crime. E os criminosos profissionais? Onde estão os responsáveis pelos quadrilhas de roubos de automóveis? Pelo tráfico de entorpecentes? Onde estão os mafiosos? Onde estão os contrabandistas? Esses a gente não encontra dentro das cadeias. Bom, qual é a política final de contas da Justiça e Segurança Pública nesta nova empresa? Relativamente, relativamente. Ah, isso que lhe causou tanta estranheza, que era uma revista do... Agora, quanto ao problema, quanto ao problema dos presos, eu quase que passo a palavra ao meu interlocutor, o doutor Bolaherto, que entende muito mais do que eu, mas vou aproveitar a ocasião para dizer o seguinte, eu recebi e trouxe comigo uma carta assinada por três detentos aqui de São Paulo e que fazem uma determinada queixa. Embora o ministro da Justiça não seja incumbido do cumprimento, afinal de contas, das disposições regulamentares das penitenciárias, e me chamou a atenção pela redação. A menos que não seja a redação dos interessados, mas eu tive a impressão que era. E eu amanhã vou tomar a liberdade e passar ao doutor Bolaherto, que é um homem altamente qualificado, intelectual e moralmente qualificado, e que exerce um cargo difícil, vem exercendo com grande proficiência, eu vou entregá-lo e vou lhe pedir que verifique o caso dessas três pessoas. Agora, quanto, digamos assim, aos números que me deu, eu confesso que eu acho um pouco estranho que de todos os detentos que só um por cento não trabalhassem, quase, que nunca trabalharam nisso. Mas em todo caso, não vou, não vou, não vou negar, se o fato eu aceito como exato. Verdade, Vinícius, que no Brasil, dificilmente as pessoas têm um emprego só nos últimos anos, né? Pois é, mas o que chama a atenção é que 83% das pessoas... Não, mas eu vou, isso aí é o pormenor. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho até o dado, eu acho muito interessante. Se exato, acho muito, muito significativo. Agora, quanto a esse problema, falou no traficante de drogas, falou no contrabandista, no quadril de automóvel, esse pessoal não vai para a cadeia, ministro, e por quê? Em primeiro lugar, vamos pelo caso mais grave... O crime organizado não vai para a cadeia? Vamos, pelo menos, vamos começar, também vai para a cadeia, doutor. Também vai. O problema da droga, que talvez seja o problema mais dramático. É um comércio ilícito. É uma atividade toda a ela escusa. De modo que o problema é pegar. Se o senhor me perguntar qual é a atuação da polícia, e no caso é a polícia federal, sem excluir a estadual, mas é especificamente a federal, qual é a porcentagem de atuação da polícia nesses casos? Eu simplesmente não sei lhe responder. Nós estamos aqui conversando perante o estado de São Paulo inteiro, e eu acho que é preciso dizer as coisas com toda clareza, com toda... Eu não sei. E não sei por uma razão muito simples, é que todo este comércio é um comércio clandestino. Agora, outro dia, a polícia federal apreendeu, no aeroporto do Rio de Janeiro, 100 quilos de cocaína. E logo depois, mais 30. Pois bem, as pessoas que foram... Que a polícia conseguiu pegar... Estão presas e estão sendo processadas. E eu acho que vão ser condenadas. Eu não posso responder por uma decisão que não vai ser dada por mim. Assim pelo Poder Judiciário. Me dá licença de eu responder primeiro? De modo que não é verdade que não vai... Não, também vão presos. Lá no Rio Grande do Sul, agora, depois dos 100 quilos da cocaína, foram apreendidos 600 quilos de maconha. Foram presos. Um, aliás, até morreu, foi morto, não tirou o tempo. Os outros foram presos e estão sendo processados. Eu não posso lhe dizer qual vai ser a sentença do juiz. Essa sentença não é minha. Mas eu acredito que essas pessoas sejam condenadas. Eu sou...